Um homem que pilotava uma moto sem habilitação, atropelou e matou um policial civil. O acidente aconteceu no bairro Portão, aqui em nossa capital. Veja. A gente acompanha o exato momento em que uma das vítimas é levada àquela ambulância do SEAT. E infelizmente a informação é de que este homem, que está aqui, no meio da avenida Presidente Kennedy, ele não resistiu aos ferimentos após um gravíssimo acidente. A gente percebe, inclusive, que o socorrista colocou ali um cilindro de oxigênio. Neste momento o socorrista tenta ver ali se existe a identificação deste homem. A gente não sabe o que aconteceu. A primeira informação é de que uma motocicleta estaria envolvida nesta colisão. Mas a gente não sabe se essa vítima fatal era o motociclista ou o pedestre. A gente acaba de chegar ao local. O trânsito é bastante complicado aqui na avenida Presidente Kennedy, do bairro Portão, em Curitiba. E infelizmente a cena de um gravíssimo acidente que terminou com uma pessoa morta. Pelas lesões que ele tem ali, a pancada foi bem forte. Tinha lesões graves de crânio, uma fratura muito importante também ali em membro inferior. Teve um sangramento considerável e essas lesões não tem mais o que fazer. O pedestre que não resistiu aos ferimentos foi identificado momentos depois do acidente. Trata-se do policial civil Luiz Carlos Guimarães. Ele tinha 60 anos, era casado, pai de duas filhas, inclusive, segundo colegas, estava perto da aposentadoria. Atravessava, portanto, a avenida quando foi atropelado pela moto. Mais de 35 anos de serviço em prol da comunidade, da sociedade, da polícia civil. Infelizmente, há óbito numa situação atropelada por uma motocicleta. Assim que receber a alta, um motociclista será encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos. O Batalhão de Polícia de Trânsito, BPTRAN, a DDTRAN, Delegacia de Delícias de Trânsito, todos irão apurar o que aconteceu, o porquê deste grave acidente que terminou com a morte deste policial civil.